Fala galerinha, está eu e o Lion, o Lion e eu, estamos começando mais um culto, e esse culto está especial demais, esse culto é incrível, e nós vamos falar sobre eu sou a resposta, e aí, você está pedindo algo? Você quer algo? Quer uma bicicleta? Quer um videogame? Você quer alguma coisa? Quer passar de ano? O que você quer? Quer que a escola volte? O que você quer? Ele é a resposta, ele fala, eu sou, eu sou quem? O nosso Deus, então vem comigo, vamos começar um culto com a palavra incrível, Caixa Natalha, é o Lion, então vem, 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 vem com o nome! Olá, galera! Chama a mãe e o papai, chama todo mundo, porque chegou um momento muito especial, um momento que nós vamos adorar o nosso papai, o nosso papai do céu, aquele que tem cuidado de mim e de você, você pode colocar a mãozinha no seu coração, e dizer assim, papai do céu, eu te amo, obrigada pelo teu amor, vamos chamar essa canção? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mesmo assim, mesmo assim, se refrigou, oh, impressionante, infinível, usado amor de Deus. Esse amor, ele te conhece, esse amor, ele te conhece, e aí um de vocês vale, vai te alcançar. Vamos lá, 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 vamos lá Pra montanhas, pra me encontrar Derruba muralhas, histórias mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante, infinito Um salvo amor de Deus Oh, que brincha, as noventa e nove Sobra, vem comprar Não posso comprá-lo, nem mercê-lo Mesmo assim se libertou Oh, impressionante, infinito Me cruzar do amor de Deus Nada vai me separar Mesmo se eu me alalar Teu amor não falhar Mesmo sem merecer O agraço se derrama sobre mim Teu amor não falhar Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela minha Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela minha Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela minha Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela minha Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela minha Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela minha Eu não tenha Eu tenho tudo o que viver E eu sei que me amas Que o amor não falha Que o amor não falha Não, não Não vale a mão Você conversa para Deus O que você fala para Ele Eu realmente quero muito saber O que você está falando E se você está falando com Jesus Em suas orações Você está tendo esse hábito Esse costume de estar falando com Deus? Então, hoje nós vamos falar Sobre a história de Ana Uma mulher incrível Incrível, incrível, incrível Que eu admiro Porque ela orou a Deus E esse é o tema de hoje É que Deus é a resposta das nossas orações Da minha e da sua Então, peguei a sua Bíblia E abri em 1 Samuel, capítulo 1 A história de Ana é um pouquinho longa Então eu vou resumir para vocês Bem brevemente Ana, ela era casada Que fala com Eucana Isso mesmo, Eucana tinha duas esposas Uma que se chamava Ana E a outra que se chamava Penina Mas, todos os anos Eucana tinha um costume De ir até a sua cidade Chamada Siló Para levar ofertas a Deus Isso mesmo Ele ia até lá com toda a sua família Exaltar, agradecer a Deus por tudo Mas, sabe o que acontecia? Eucana dava uma única porção Para a Penina E para os seus filhos E para a Ana Como ela não tinha filhos Ela dava uma porção em Ele dava uma porção em Dobro Isso mesmo Porque ela não tinha filhos Mas, Penina Muito mal Muito com os pensamentos ruins Ela criticava e apontava o dedo Para a Ana Que não tinha filhos E isso deixava ela Com o coração amargurado E triste Mas, o que que isso tem a ver Com oração? Sabe o que tem a ver com oração? Porque Ana Com muito triste Com espírito angustiado Ela se levantou E se prostou aos pés de Deus Em formas de oração Aqui diz Que ela derramou a sua alma Diante do Senhor Pedindo Pedindo Olha só No versículo 11 Ela falou Senhor dos exércitos Deus Se de fato Olhares para a função Da tua serva E te lembraste de mim E não te esqueceres Da tua serva E lhe deres Um filho Homem Eu o dedicarei Ao Senhor Por todos os dias Da sua vida E sobre a sua cabeça Não passará navalha Olha só Ana Foi muito angústia Porque Recebia crítica Maus olhares Para o meu filho Foi diante do Senhor E orou para ele Pedindo para que Deus O concedesse Uma bênção Para o filho E sabe o que aconteceu Deus foi a resposta De Ana Deus ouviu As suas súplicas Ali quando Ana se prostou Abriu Falou Todas as suas angústias A sua ansiedade Todas as emoções Que ela estava sentindo Com os olhares críticos De quemina Com os maus dizeres Que estavam rolando Ela foi ali E apresentou Toda a situação Para Deus E em todas as situações Deus Foi a resposta E é E sempre será A nossa resposta Assim como foi de Ana Também É a nossa resposta E eu estou mais à frente Mais à frente diz assim Ana No versículo 20 agora Ana ficou grávida E passado O devido tempo Teve um filho A quem deu o nome De Samuel Vocês conhecem A história de Samuel Não é mesmo? E Ana E Ana ainda Continuou o termo Pois dizia Do Senhor Eu pedi Ana pediu Para Deus Essa bênção E Deus O concedeu Olha só Que legal E olha E depois De acontecer Essa maravilha Ana falou Depois de amamentar Samuel Falou Para o seu esforço Que iria voltar Para Siló Para agradecer E conceder Samuel Como seu sacerdote Aquele que servirá Todos os dias Ao Senhor Olha só Que incrível Ana reconheceu Que Deus o ouviu Mas uma coisa Que eu quero que vocês Prestem atenção É como Ana tem uma fé Ana tem um credo Muito grande em Deus Ana estava confiando Ela foi firme Adiante de Deus Orou Conversou com Ele E acreditou Que Deus Traria resposta E é isso Que eu quero que você Tenha o discernimento Vocês Crianças Também podem Chegar aos pés De Jesus Podem orar E podem suplicar Não somente Pedir 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 E não somente Reclamar Mormurar Liga-se Que mormuração É pecado Certo Então eu quero que vocês Tenham uma relação Uma conexão Com Cristo Porque através Da oração Nós estamos unidos A Cristo E não aquela oração Superficial Uma oração rápida Jesus quer que você Tenha um relacionamento Profundo O mais profundo Possível E não algo Rápido Passageiro Mas algo que seja Constante E duradouro Então é isso Que eu quero passar Para vocês Nós podemos lembrar De outros homens Também Que orou Para Jesus Assim como Abraão Orou para Jesus Assim como Moisés Suplicou Misericórdia Para o seu povo Assim como Esther Também Orou por três dias E jejuou Para Jesus E nós Possamos lembrar Também De algo Um exemplo Assim Incrível Que é o próprio Jesus Durante todo O tempo Jesus Manteve Uma conexão Com Deus Conversava E dialogava Com Ele Certo Recebendo direcionamento Conselhos Sabedoria Orientações E isso é incrível Nós devemos Seguir todos Esses exemplos Mais um monte De outros exemplos Que estão aqui Na Bíblia A respeito De homens E mulheres Que são Sábios Que se levantaram E herderam Sua voz Em oração Porque diante De toda situação Eles creram Confiaram Teram fé Escondiram Sua fé E acreditaram Que Deus Sempre é a resposta De tudo Certo Outra coisa Também Que eu quero Falar Para vocês É o quão Nós somos Privilegiados Em estar Orando Com Deus Para Jesus Uma conexão Que nós temos Diretamente A Deus Olha só Que incrível A qualquer momento Nós podemos Falar com Ele A qualquer momento Nós podemos Dialogar Contar as nossas Ficuldades As nossas Alegrias A qualquer momento Nós podemos Expor Tudo que está Acontecendo Nossos medos Nossas opções Problemas Nós podemos Levar para Jesus Basta você Ir até Ele Erguer a sua voz E ir até Ele E permitir Com que Ele Faça Sobre a sua vida Permitir com que Ele Venha com bênção Sobre a sua vida Porque Se você orar Se você abrir A sua boca E levantar A sua voz A Deus Ele vai ser Resposta Para a sua vida Ele vai ser Resposta Das suas orações Em todos Os quais Querem o momento E mais um pouquinho Indo adiante Outra coisa Que eu acho Muito legal Dentro dessa História De Ana É o fato Dela ter Agradecido Ela se levantou E foi lá Onde eles Ofereciam As ofertas A Deus E foi A agradecer Foi adorar E exaltar O nome do Senhor Esse exemplo É muito legal Porque é isso Basicamente Diz que nós Somos feitos Para adorar E louvar O nome do Senhor Jesus E é através Da oração Que nós podemos Fazer isso Exaltar E engrandecer O nome dEle Nós Elogiarmos Falar como Ele É lindo Como Ele é poderoso Como Ele Concede as bênçãos Para nós Como nós somos Amado por Ele Isso é incrível 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 E que essa conexão Eu quero que você entenda Nós estamos Fazendo esse relacionamento Com Jesus Mais profundo Para que nós Podemos estarmos Unidos com Cristo Assim como Ana Esteve unida Juntamente com Deus E Deus foi a resposta Para ela Então é isso Que eu quero deixar Para vocês Que vocês entendam O quão poderosa É a nossa oração E que nós somos Filhos Nós somos Servos Voluntários Você criança Filho Voluntário Nós também Temos uma missão Nós somos Intercessores E essa é a importância Não sei se você conhece Que essa é a intercessor Mas é você se levantar Abrir a sua boca E orar Não somente Pela sua vida Mas orar Para as outras pessoas Também Que estão ao seu redor Orar para o coleguinha Esteja orando Pela sua casa Pela igreja Com tudo E com qualquer coisa Você pode orar Você pode conversar Com Deus Porque você É um intercessor Você pode fazer isso Abertamente Livremente Ter essa conexão Com Cristo E é isso Que eu oro hoje Para que o Espírito Santo Venha com discernimento Sobre a mente de vocês E o coração de vocês Que vocês possam Entender Que vocês têm Essa missão De estar orando Assim como eu perguntei Lá no começo Se vocês estão orando Se vocês oram Se vocês conversam Com Deus Não algo muito rápido Mas algo que vocês Devem tirar tempo Se o papai de vocês Estão acompanhando vocês Ensinando A como orar A como falar com Deus Eu oro também Para que o Espírito Santo Venha trazer esse sentimento De compromisso E responsabilidade Para vocês Crianças E para os pais Todos os pais Vocês devem caminhar Junto com seus filhos E é isso Que nós possamos Ter esse compromisso Em estar sempre Em Espírito E em oração De oração Com todo o nosso corpo Toda a nossa mente Todo o nosso coração E as nossas forças Porque é isso Que nós devemos fazer Porque a palavra Deixa vários exemplos Para que nós possamos Seguir E cumprir Com os nossos Debeis E outra coisa Também Que eu quero Ressaltar Para vocês É o que A oração É que Fortalece Fortalece Deixa mais forte O nosso Espírito Porque além De fortalecer O nosso Espírito Fortifica A nossa carne O nosso corpo físico Isso mesmo E se você está Sem forças Desanimados É através Da oração Que você vai encontrar Esse ânimo Que Deus traz Através da oração Essa resposta Para a sua vida Então fique com isso Dentro do seu coração E tenha essa sabedoria Que você também É um intercessor E que você pode Livremente Orar E seja alegre Porque isso é um privilégio E estarem conectados Com Cristo Porque afinal de tudo Nós fazemos parte Do corpo de Cristo E essa é uma missão nossa Para uma edificação Do corpo de Cristo Em nome de Jesus Vamos orar agora Vamos nos espelhar Em Ana Na fé de Ana Expandir Nossa fé Em nome de Jesus Feche seus olhos Eu convido a você Agora a estar orando A respeito disso Em nome de Jesus Pai Eu agradeço A Deus Por essa palavra Pelo exemplo de Ana O qual o Senhor Deixou para que nós Nas escrituras Possamos servir No mesmo exemplo Assim como todos Os homens Sabes que o Senhor Levantou Que estive dialogando Conversando com o Senhor Criando o Senhor Um relacionamento Profundo com Cristo Pai Que isso possa ser sólido Sólido Porque o Senhor É a nossa fortaleza E com isso Nós nos sentimos Mais seguros E em nome de Jesus Eu oro Para que toda criança Entenda O quão privilegiado Nós somos Em permanecer Em oração Medial Com o Senhor Ir até você Em tua presença Entregar todas as coisas E permitir Que o Senhor Faça acontecer Sobre nossas vidas O que o Senhor Deseja Porque é o que Prevalece A tua vontade A tua boa Perfeita Vontade Graças Sobre nossas vidas Em nome de Jesus Que o Senhor Venha também Com teu Espírito Prazer o senso De responsabilidade E compromisso Com o nosso Deber de orar E de permanecer Mesmo em todas As situações Que nós passamos Nós devemos Permanecer Em oração Em nome de Jesus Amém É isso, galera Eu quero que vocês Entendam Levem isso com vocês Coloquem isso Em prática Tá, beleza? Fiquem com Deus E é isso aí Uh! Fala, galerinha Está aqui Eu e o Lion O Lion E eu E nós estamos Fazendo o que aqui, Lion? Hã? Acabou? Hã? Estamos Encerrando Mais um Pulto Deus te abençoe Fica ligado Porque essa semana Agora Vai ter o que? Vai ter o que? Vigília! Sexta-feira Às 22 horas Você vai lá No canal do YouTube E se liga Todo mundo ligado Porque nós vamos ter A Vigília Kids Tá bom? Conto com vocês Tamo junto Até mais Tchau!